De Kandara Masui, De Kandara Mahari Eu tô sentindo cheiro de sangue quando eu olho pra você, viu? Olha pra mim, eu tô sentindo cheiro de sangue quando eu olho pra você Você conhece alguma Rebeca? Oi? Quem é Rebeca? Meu Deus Quem é Rebeca? Sou eu Meu nome é Rebeca? Sim, é Rebeca Alguém bate palmas pra Jesus, igreja? Até hoje seus relacionamentos não deram certo É verdade É mentira É verdade Porque até hoje, pastor Profeta Foi feito um trabalho de macumba num bambu No meio da mata Nagasou, De Kandara Baixou Surimikandara Masui, De Kandara Mahai Show, De Kandara Masui, De Kandara Mahai Foi feito no meio da mata O trabalho de macumba Quando eu olhei pra ela, profeta Eu vi o nome Rebeca Yes Dentro de uma mata Dentro de um bambu Surimikandara Masui, De Kandara Mahai Mas o Espírito Santo de Deus Tá dizendo que hoje Tá dando um novo rumo na vida dela Porque o diabo tem falado pra ela Sabe o que, meu profeta? Tira a sua vida Porque não vale a pena Tá entendendo ou não? Tá entendendo ou não? É verdade O que que o diabo tem falado pra você? Tira a minha vida Você até sonhou que você morria É verdade É mentira É verdade É mentira É verdade Faz três semanas que você sonhou É verdade É mentira É verdade Alguém da glória não Mas o demônio vai ser destronado aqui Porque esse altar é profético Eu tô vendo um anjo do Senhor Desfazendo a obra de feitiçaria Sabe por que você não é feliz? Porque você não é feliz desde a infância Tem alguém da família dela aqui hoje? Tem ou não? Vez sozinha Vez só Vez só Só Porque você não é feliz desde a infância É verdade Porque eu vejo o lar que você cresceu bagunçado É verdade É mentira Como que era seu lar? Ficou do bagunçado O que que acontecia lá? Me batiam Me batiam Oi? Me batiam sempre Você não sabe o que é amor Você não sabe o que é amor de homem Porque o diabo amarrou você Nagasou Decandala Baixou Surimikandala Pastor O demônio já saiu dela Entrou quebrantamento agora Porque quando eu falei de amor Ela já foi traída já também Show de candara ma sui de candara ma hai E o anjo do Senhor tá tocando no coração dela E tá dizendo assim Filha, acabou Acabou esse tempo na tua vida Acabou Porque até hoje Você foi tratado como um saco de pancadas por homens É verdade É mentira É verdade É verdade É verdade Você foi tratado como um saco de pancadas por homens É assim que fala aqui, pastor É isso? Mas o Senhor tá dizendo assim Sobe aqui no altar Traz ela no altar Alguém dá glória Aproveita pra dar glória a Deus E o Senhor é seu salvo Adora Deus, igreja Adora Adora Sabe o que eu estou vendo? Estou vendo uma aliança na mão dela Aleluia Sabe o que Deus falou? Você vai casar Em nome de Jesus Você também vai casar Porque o diabo roubou até esse sonho de você Aleluia É mentira Se for mentira pode falar Dita que eu sou um falso profeta Não, não é falso Você já conversou com o profeta? Não, nunca conversei com o profeta É a primeira vez a ver? Sim, é a primeira vez Como é que ele está falando a sua vida? Como é que eu estou falando a sua vida? Me explica, explica como É Deus aqui? Sim, é Deus É Deus? Sim, é Deus Coloca a mão no coração Ou você falou para mim? Não Você falou para o pastor? Não É a primeira vez aqui? Segunda Segunda vez? Sim Ah, então não tem como Não tem como Pastor Eu vou liberar algo sobre o pastor da igreja Uma unção nova Uma unção nova Com profundidade Com profundidade O coração dele é um coração semelhante ao meu Sabe o que Deus me disse? Deus me disse assim Fala para ele Fala para ele Que eu estou entregando para ele Angola Eu estou entregando na mão dele o coração de quem manda e quem pode nessa nação Hoje um novo tempo desce sobre ele Receba o dom com profundidade agora Libera sobre ela, pastor Aleluia Quem é o Paulo? Meu pai Professor Não, dá para aplaudir ao Senhor? Dá para pular? Dá para gritar? Dá para explodir o Senhor? És meu Deus És totalmente amável Totalmente digno Tão maravilhoso Para mim Eu me paro